A Silveira mandou pergunta para a DJ Brisa o que ela enxerga como objetivo maior em sua carreira. Eu queria muito que mulheres que passassem, que passaram pelo que eu passei, que quem conhece acompanhar a fundo, sabe, as histórias, conseguissem estar comigo, sentir que não está tudo perdido, porque tem muito caso que realmente a gente pergunta, nossa, por que a gente está viva? Melhor se matar, sabe? Não é fácil ser mulher, não é mimimi, não é romantizando, é real, ainda mais com as coisas que a gente passa, e às vezes é com gente da família, é com gente no trabalho, então a gente não tem paz. E eu quero muito que elas sintam que nem tudo está perdido, assim, quando elas me verem no Instagram, me ouvirem nas músicas, elas sintam que nem tudo está perdido, assim, que a gente pode acreditar na gente, que vai ficar tudo bem, sabe, assim, que a gente se basta, é isso, esse é meu objetivo. O dinheiro, eu já estou bem, tá ligado? Eu quero só saúde mesmo, e que eu consiga sempre ser próspera, e ser próspero nem sempre é ser rico, às vezes ser rico, mas ser miserável. Exato. Eu quero ser próspero. Conheço vários, que é rico de dinheiro e miserável de tudo, tá ligado? Exato. Fala para o cara, dá uma inteira ali, o cara às vezes tem, mano, às vezes você vai num rolê com o pessoal, por exemplo, tá, eu, você e o Pedrinho, às vezes eu não tenho grana, tá ligado? Aí o Pedrinho vai lá e fala, não, é, vamos comer uma pizza. Às vezes você não tem, eu sei. Aí eu não tenho, aí ele vai lá e fala, eu tenho 10 contos. Pega outro, pega outro, por exemplo. Tá, pode ser o Pedrinho, pode ser você, Pedrinho. O Pedrinho não tem, pode ser, que você nunca tem. Mentira, ele é muito filho da puta, ele tem e não dá. Ele é o miserável. É nada. Isso só atrai miséria. É nada, é nada, bichão. Ele não traz mesmo, ele é uma filha da puta. Sou turco. É nada, vou lá, já parai. Tá de boa. Aí, mano, eu vou lá do 50, você dá 50, deu 120, ele vai lá e dá 20, que ele não tem, tá ligado? Aí depois eu vou ficar falando, não, você deu 20, você tem que comer menos. Não, mano. Ai, que horror, né? Tá ligado? Nossa, isso é foda. Isso é péssimo. Isso é muito ruim, mano. É, o cara é miserável, esse filho da puta que faz isso, mano. É, o cara que faz isso daí, eu tô ligado. Então, eu quero ser sempre próspera. Foi pra vocês aí, viu? Ah, não, foi pra mim. Desculpa. Mas rico, eu acho que é consequência. Até porque ser milionário é um B.O. do caralho. Você pode morrer a qualquer momento. Tô empregada pode te investir. Você não consegue mais confiar. Você já perceberam isso? Eu não sou milionário ainda. Uma hora é você. Uma hora é você. Mas deve ser muito treta, assim, tipo, todo mundo quer seu dinheiro, todo mundo quer o que é seu. Você não sabe quem se aproxima. Ai, milionário, eu acho um problema. Rico, talvez seja bom. Acho que é mais perto. Não, eu quero ser rico de saúde, mano. Só isso tá bom. Não tem um probleminha aqui. Ontem eu vi um negócio, igual ele falou, tem gente, que eu não vou falar até o nome da pessoa pra mim ficar dando... Eu até falaria, mano. Não vou falar, não. Mas ele falando assim, tem gente que é... Você é tão... Tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. É. É. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Tem pessoa que é pobre, é esse ponto, tá ligado? Eu tenho amigos muito próximos. Ele falando da Xuxa, depois você olha lá o Gog falando do que a Xuxa falou, foi um bagulho muito louco, mano. Eu vou ouvir. O Gog, mano, ele mandou um áudio lá. Se colocar... Sabe quem é, Gog? Se colocar... Aquele áudio que ele mandou pra gente. Fica uma batida de... Vira um rap. Não, procura outro. Só dele falar, a voz do cara é embaçada. O Gog falando do depoimento aí da Xuxa, o pensamento nazista dela aí. Aí vocês olham ele falando o negócio dele. É embaçada. Tenta tirar algumas... Algum proveito, que vai ter muito, né? Que vai ser louco, é só... Que é pesado o que ele fala. É só metralhador, cara. A visão da... A visão. A visão dele. Sabe, sabe o que? Quebrada. Gostaram do corte? Se inscrevam no nosso canal aí. Dê uma força, dê um like aí pra ajudar bastante aí que a gente merece.